Tá, prepare-se. Lá vamos. Inicia. Começa a putaria. Vai conversar muito com o biguceto agora. Lá vai. Hi. Aqui. Nossa, olha você, mano. Que porra é essa? Engenheiro? Ah, eu tô travadão. Não ou não? Tô não. É lag? Não? Você tá parado no ar. Tá. Agora você tá andando. Cara, você é um engenheiro. Você também. Vamos ver aqui. Caçar as onze notas, né? Correr por lá. É muito estranho, velho. Eu esperava tudo quanto é coisa. Aquela menina, mas não engenheiro. É verdade. Não trocaram nem uns modelos, jogador. Pra você ver como é que o jogo é bem feito. Não apaga a luz, não. Apaga a luz, não apaga não. Ficou meio estranho. É, vamos pra... Decide aí, mano. Vai pra onde, porra. Vamos por aqui, ó. Beleza. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Como assim, ele? Ele tá na direita. Ele tá na direita. Ai, caraca. Me assustou mesmo, porra. É, deu muito estranho, velho. Que foi? Ele me assustou. O que, velho? Ele me derrou pra mim. Ele me derrou pra mim. Ele gritou, velho. Que foi, mano? Ele gritou, cara. Se tu parar de frente com ele, tu vai ver o que faz. Não vou, não. Você é louco. Ele tá ali. Ele tá atrás da gente. Eu não vou olhar pra trás, não sou retardado. Não, olha pra trás. Eu tô olhando. Ah, não achei nada. Vamos pra cá. Beleza. Ah, ele grita, ele grita que é um absurdo. Ah, ele não, porra. Ele tá atrás da gente. Como você sabe? Você tá olhando? Eu tô olhando pra trás. Ele tá ali atrás, continua andando. Eu não consigo enxergar o desgraçado. É um olho no escurinho. Olha atento. Aqui vai ser um lixo pra mexer esse mouse, mano. Não sei, parece um bêbado que tá mexendo. É, esse jogo é um mouse muito travado. Não tem goçado. Sei lá, mano. Parece um bêbado. Apaguei a lua esse. Exato. Não apaga não! Cadê você? Tô aqui. Ah, beleza. Tô louco. Ele tem que pegar um dos dois ou tem que pegar um? Ele vai pegar um de cada vez. Ele tá ali atrás, ele tá ali atrás. Olha pra trás. Olha pra trás. No fundo. Aquela porra ali? É aquela porra ali. Ah, ele sumiu. Corre, caralho. Corre. Ele teleportou. Tem um avião aqui. Tem uma nota aqui. Não sei sabe. Porque eu já passei aqui. Mas as notas não são aleatórias? São. Me explica. O olho dele brilha vermelho. Brilha. Aqui tá uma nota. Peguei. Como é que pega? Peguei, peguei. É muito ruim de mexer mano. É tipo... Nossa. Nossa. É só o mouse e o W. Cara, que merda. E o S. O S. Só. Só. Você tem que parar pra olhar. Aí fode mano. Não. Ih cara, eu tô cagando velho. Uma parada velho. Ai caralho. Ele tá ali atrás. Ai. Ai. Que porra aquela mano. Aquilo ali não é S. Não mano. Dinossauro. Espera aí mano. Espera por mim. É um porco. Ele tá ali atrás velho. Ele gritou? Não. Mano, ele vai gritar pra mim. Eu vou gritar junto. Cara, ele... Ai meu Deus. Onde não vamos? Ai. Vamos lá caralho. É um porco. Ele brilha vermelho. Cadê você? Tô aqui. Ele brilha em vermelho mano. E pra onde não vamos cara? Espera por mim porra. Espera por mim porra. Ele tá atrás da gente. Ele tá atrás. Mano, é muito estranho esse engenheiro mano. Engenheiro no meio da floresta. Com uma chave inglesa na mão. Podia jogar essa chave nele cara. Mano, faz uma sentry vai. Põe uma dispenser na cara abrir. Ai meu Deus. Eu tô cagando de ver. AAAAAAAA! 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 Apaguei a luz mano. Apaguei a luz. Eu ma... Você é louco mano. Eu falei. Eu quase te mando aqui cardíaco agora mano. Nunca mais olho pra trás. Você é louco. AAAAAAAA! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Cadê você? AAAAAAAA! Cadê você mano? Cadê você? Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Calma. Cadê você velho? Eu tô do teu lado, eu tô esquerda. Não vou olhar, não vou olhar. AAAAAAAA! 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 Cê é louco mano. AAAAAAAA! Ele tá aí. A esquerda. Eu não vou olhar, eu não vou olhar. Eu não sou louco. AAAAAAAA! AAAAAAAA! Ai caralho. Eu tô... Continuo... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Ai caralho! AAAAAAAA! Continuo correndo velho. Dá mais medo desse jeito mano. Em vez daquele BOOM! Eu vou sair daqui. Corre mano, pera você. Ele vai teleportar. Mano, esse mapa é gigante. É. Tô testo. Cadê você? Sai dessa bosta. Cadê ele? AAAAAAAA! Ele tá aí. Ai, ai. Pera aí, espera por mim velho. Não se some. Ele tá atrás, ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Cê é doido mano. Cê travou no ar. Ele tá atrás, ele vai teleportar. Ô louco. Que? Espera por mim? Aí. Tô aqui. Continuo correndo. Eu tô limpando a frente. Mano, cadê as nota velho? Não, 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 não tem? Onde é que nós tão velho? Ah, tem um caminho. Segue o caminho. Tem uma árvore aqui ó. Consegui um caminho que não tenha grama mano. Tá, agora que tem grama. Não. Vão continuar andando. Ai caralho. Mas isso não mano. Do lado de boa. Eu olho pro lado, viro pro outro lado. Cê some mano. Ai. Aqui ó. Terreno baldinho. Terreno baldinho. Ah, o avião de novo velho. Ah, não acredito. Não. Enquanto eu olhar pra frente ele não vai aparecer pra nós. Você travou de novo. James. James. Ah, não acredito. A gente já deu em círculo. Tô travou. James, cadê você James? É. Isto. Oi, oi, oi. Ai. Que que foi mano? Ele tá aí atrás. Ele tá aí atrás. Eu não vou olhar não velho. Corre. Corre. Não olha não. Ai meu Deus do céu. Mano ele é vermelho mano. Não é esse Slender que eu conheço. Ele ficou malvado. Cadê você James? Ai. Ai caralho. Ai. Ai. Mi mano. Eu estava brigando comigo. Eu estou gritando. Eu não vou jogar isso aqui. Não dá não velho. Ele corre infinito? Pergunta. Não. Merda. Fora acaba a estamina. Correndo demais não. Pegamos quantas páginas? Sim, só uma. Ah, ele tá atrás! Meu Deus do céu, para com isso, véi. James, eu tô sem estamina, James. Se lascou. Vou que recupera a estamina. Pera aí, James. Eu vou pegar a nota, então. Vem comigo, James. Ele tá do teu lado, véi, pra esquerda. Eu não vou olhar pra esquerda. Que porra foi essa? Peguei, peguei. O que aconteceu comigo? Que? Ele tá olhando pra mim. Eu não consigo tirar o olho dele. Tu morreu. Ah, eu morri. Ai meu Deus, eu não quero jogar sozinho não, véi. Ai, véi. Fechou? Fechou? Morri? Não sei. Eu acho que... Apareceu Creators Start e versão beta 1.0, véi. Diz que eu morri. Como que eu morri, véi? Ele nem me pegou. Não dá pra ele, ele morre. Não dá pra ele, ele morre. E agora? James? Lascou. Start? Não sei. Ué. Você saiu do server? Peraí, peraí. Isso aqui. Nossa, você tá... Não é Steam? Aham. Não é nada, tá bom. Tipo, eu comecei a gritar aqui, minha mãe ficou brava, tá ligado? Eu parei de gritar, os vizinhos estão escutando. Eu vi. Ai, caralho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não tiro, não. É foda. Não, mano, que chato. É muito. Ai, eu... Ai, cê precisa atenção no jogo, vai começar. Cê tá prestando atenção em mim? Não é pra mim? Tchau. Tchau. Tchau.